Música Música Que me movi para o sangue não está Segue a cash vida em uma alervia Bira o drop nioque em cota Não bloco o sangue não está em alantar Tem um get panorama de strap Na minha teia para me bater com o meu net O sistema de bateria com o meu fresh Vem tá, se o sonido me conto Que tu vai me movi, tá? Tem droga de coxina Não me vim de me comiça Tu traga com uma súa e uma helidade Eu quero que eu fosse para riba do neck Mas pensa que eu sei que eu investi Vou ter o meu pelo, meu cash Da bloco que me que me reba cheque Tem virus que o nex e o baguete Não quer mirar me dirá, me sabe? Eu sou quem de coi balota